Explodindo uma lanchonete? Provocando um tumulto com fãs? E onde, se é que posso perguntar, estavam vocês dois? Abrindo potes de picles, senhora. Tostando bife, senhora. Bom, já que serem expostos, obviamente, impede que sejam heróis eficientes. Só existe uma coisa a fazer. Nunca contar pra Força Z e também não contar pra Força Z? Ah, eu contei pra Força Z. Eu quis dizer que vou transferi-los para um lugar onde fiquem disfarçados de novo. Peraí, temos que nos mudar? Vamos levantar pra falar de novo? Mudar não seria radical demais? Essa cidade ama os Thundermans. E fica um comitê em conjunto diferente. Continue. Materialize a roda da relocação. Que modo divertido de estragar nossas vidas. Mas e os meus amigos? E a Allison? Mas e eu? Acabei de decorar nosso endereço. Eu sinto muito. Mas super-heróis precisam salvar as pessoas, não ameaçá-las. Eu pensei ter sido clara. Se voltassem para Ridenville, seria obrigada a tirar seus poderes. Sei que desobedecemos a senhora, mas nossa cidade e nossos amigos precisavam de nós. Eles voltaram porque amam Ridenville. É. Todos nós amamos. Se quiser punir uma família de heróis por amar o seu lar, vá em frente. Tira os nossos poderes. Estamos reunidos aqui para tirar dos Thundermans seus poderes. Bom discurso, Phoebe. Tudo o que eu falei é sério. Ridenville está segura por nossa causa. Não vamos mais ser super-heróis, mas estamos em casa. Isso vai machucá-los? Não. Que pena. Eu lamento ter que fazer isso. Pronto. Está feito. Eu queria muito poder lançar meu laser no Billy uma última vez. Nora, você usou seus poderes? Eu acho que sim. Deixa eu ver se eu tenho o meu também. Ah, o melhor eu tenho. Presidente Kickbutt, o que aconteceu? Eu não tirei seus poderes. Só precisei convencer a cidade de que não são mais super-heróis. Assim as coisas voltarão a ser como antes. Eu não entendi. Desobedecemos suas ordens. Apenas agradeça. É como você disse, Phoebe. Você e Max arriscaram tudo para salvar a cidade. E é isso que faz de vocês dois verdadeiros super-heróis. Falou bem, Phoebe. E façam de tudo para manter o segredo da família seguro desta vez. Desculpe. Eu não ouvi nada. Eu ouvi tudinho. Me liga. Então digo a vocês super... Por que eu estou aqui? Vocês interromperam meu discurso no sindicato dos super-heróis? Desculpe, mas temos alguns pedidos que são muito, muito importantes. É. Eu preciso do meu Rocket Shark. Vou dizer o que já disse as últimas dez vezes. Nunca. Você reconsiderou minhas 300 solicitações para a Cherry ser minha assistente? Aqui está o meu currículo. Isso é apenas o desenho de uma cereja. Eu acho que isso resume muito bem toda a minha experiência. Arrasei na entrevista. Eu vou embora daqui antes que mais alguém me peça alguma coisa. Oi, Evelyn. Que tal um encontro? Que tal acabar com você? Isso não é um não. Aceita a indireta, Colosso. Ela não tem tempo para você. É. Ela está aqui para nos dar coisas. Eu estava pensando... O Rocket Shark, ele é um carro, mas ele pode rodar... Chega! Mas somos candidatos a Força Z, nos ajudar faz parte do seu trabalho. Talvez eu não queira mais esse trabalho. É a presidente, não pode se demitir. Então veja, eu me demito. Oh, crianças, eu disse para não chamarem a presidente. Bom, eles podem chamar você agora, porque você é o novo presidente da Liga de Heróis. Eu? Cidadã como um kickback. Fui. Clue, me teletransporte. Bem-vindos à empresa Kickbutt, onde a sua felicidade é a... Me acharam. Podemos conversar? Eu não tenho tempo para isso. Agora eu tenho uma empresa para heróis que não voam. Oi, a minha passagem para Aruba. Ah, maravilhosa para Eba. Parece que você já vai partir. Obrigada por voar com a empresa Kickbutt. Maneiro. E como essas pessoas voltam? Isso é problema delas. Kickbutt, temos que falar com você. Por favor, por favor. Volta a ser a presidente. Primeiro dizem que eu não estou fazendo o meu trabalho. Agora estão me implorando para voltar para ele? A gente sente muito. Você era uma excelente presidente e a gente não devia desperdiçar o seu tempo ligando todo dia. É, admitimos que fomos egoístas e se você voltar a ser presidente prometemos não ligar para você. Exceto saber como vão as coisas com o Colosso. E aí, o que me diz? Olha, Aurora Boreal. Nessa latitude parece improvável que... Não precisa chutar o meu traseiro. Eu tenho o Rocket Shark. Você conseguiu o Rocket Shark? Sinto muito, pessoal. Eu sei que decepcionei vocês. Mas ser presidente é muito, muito difícil. Eu poderia ter lhe dito isso. Ai, o Rocket voltou. Nosso pedido tocou o seu coração? Nem chegou perto. O contato me disse que Hank estava chorando como um bebezão num escorregador. Palavras dele não minhas. Eu disse reafirmo. Eu sabia que tinha que voltar para ser presidente. Ou melhor, se Hank estiver disposto a renunciar. Sim, eu renuncio. Já acabou, querida. Acabou, meu bem. É, parece que ficou bem melhor. Publica. Pega essa, garota iguana. Ai, não. Olha atrás da gente. A foto dos Thundermans. Ninguém pode ver isso. Apaga, apaga, apaga. Tá certo, já foi. Essa foi por pouco. Se alguém visse isso, o segredo já era. A super-presidente Kickbutt não ficaria nada feliz. Alerta, alerta. Recebendo transmissão da super-presidente Kickbutt. E ela não está nada feliz. Tchau. Nós monitoramos tudo, Fipe. Por falar nisso, não coma seu lanche. Billy lambeguel. Se qualquer foto mostrando você como super-heroína for publicada, as consequências para sua família seriam indescritíveis. Eu sei. Eu sinto muito mesmo e eu prometo que não vai acontecer de novo. Foi isso que você disse quando a Cherry usou sua super-roupa no dia das bruxas. Outras atitudes precisam ser tomadas. O que está acontecendo aqui? Eu estou salvando a minha melhor amiga. A Liga de Heróis foi longe demais. Apagar a memória e me espionar na escola? Minhas notas e meu comportamento não são da sua conta. O agente Delta não estava espionando. Ele estava protegendo você. A família Thunderman é muito valiosa para nós. E a Cherry é muito valiosa para mim. A amizade dela é a melhor coisa que me aconteceu desde que me mudei para cá. Se eu tiver que deixar de ser uma super-heroína para evitar que eu coloquem um daqueles trecos estranhos no cérebro dela e apaguem a sua memória, então... Tudo bem. Selfie do sacrifício. Já não lembra de nada mesmo? Apagar a memória dela? Não vamos apagar a memória dela. É a memória do celular dela que nós vamos apagar. O quê? Cherry continuou tirando fotos quando pedimos para você não sair mais com ela. E fomos obrigados a isso. E aqui estamos. Um carrinho de laboratório quebrado e um homem de 50 deitado. 50? Esse é meu superpoder. Eu não envelheço. Pode esquecer aquele hambúrguer. Me desculpem por isso. Você realmente pensou que iríamos apagar a memória da Cherry? Não somos malvados, Phoebe. Somos os bonzinhos. Não podem me demitir. Eu não sabia que era a vaga de estacionamento da presidente Cakebutt. Essa não foi a melhor hora. Celular, por favor. Tirei uma boa daquele cara sendo demitido. Por favor, me marca, tá? Hermes, eu tenho más notícias. Não conseguimos? Não, eu derramei todo o meu café. E agora, as boas notícias. Outro café já está a caminho. Então, conta logo. Tudo bem. Max e Phoebe, vocês estão no campeonato da Força Z. Conseguimos. Olha, se isso é sobre eu deixar a Força Z, me desculpa. Mas Max Thunderman não coloca nada acima da família. Ah, eu concordo. É por isso que eu despedi o comandante. O quê? A Liga dos Heróis não tem serventia para um figurão arrogante que se preocupa mais em dizer seu nome do que em salvar vidas. Mas o que aconteceu com ele? Aqui está o seu café, senhora presidente. Eu disse pouca espuma, seu tolo. Vai esperar no Rover Car. Ah, como o Dirk Trumbo caiu na vida. Então, quem vai dirigir a Força Z agora? Em vista de sua coerente atuação enfrentando a Liga dos Vilões e sua compreensão da verdadeira natureza do heroísmo, vou nomear como novos chefes da Força Z, Phoebe e Max. Nós somos os chefes da Força Z? Obrigada, superpresidente. Kikima, te é uma honra. Como novos comandantes, podem contratar quem vocês quiserem. Quem a gente quiser? Olha, com certeza a gente pode usar um super-herói com super-força. Ou... Eletricidade seria bom também. E claro, super-velocidade, laser e teletransporte podem nos ajudar também. Tem que ter sorte para achar um herói com esses poderes. Billy, ele quer dizer nós. Finalmente vamos ser super-heróis. Laser Girls se apresentando para o trabalho. E me chame de... O Rápido Cavaleiro. Que tal Kid Quick? Kid Quick! Pessoal, vocês têm certeza disso? Olha, desistiram de ser super-heróis para que tivéssemos uma vida normal, mas talvez ser uma família de super-heróis seja nossa vida normal. Bom, o que acha, Barb? Bom, acho que Thunderman e Electress estão de volta à ação. Não se esqueçam da Thunder Baby, Baby. Thunder Meets, seus uniformes. Ótimo, estão prontos. O mar do sul da China foi dominado pelo Brain Puncher. Seu jato supersônico está esperando por vocês lá fora. Bom, eu posso voar. Posso teletransportar. Vocês vão querer o jato ou não? Sim, eu quero. Boa sorte, Força Z. Ah, Phoebe, devemos? Ah, mais uma coisa. Não é mais Força Z agora. É Força T. P de Thunder. Ela já entendeu. Então, como está o seu paquera misterioso? Encontrou ele? Não, mas eu usei o aplicativo para encontrar ele por aí. Ai, você é danadinha. Você não faz ideia. Então, quando o sistema mandar as coordenadas, eu vou fingir que encontrei ele sem querer. Vou dar uma risadinha. Então, ele não vai mais escapar de mim. Alerta, alerta. Recebendo transmissão da superpresidente Kickbutt. Olá, Phoebe. Vejo que você usou o programa Busca pelo Bandito. Como sabe disso? Quando alguém com seu nível de habilidade registra um perigoso criminoso, a Liga de Heróis é sempre notificada. Assim, podemos mandar uma equipe de... Dá licença. Posso tirar uma foto com você? Você parece muito a minha chefe. Eu sou sua chefe, Phoebe. Eu estou aqui de tocaia. Eu sabia disso. Só não queria estragar o seu disfarce. Mas se não quiser ser profissional, tudo bem. Você vai ser testemunha quando minha equipe de ataque prender esse bandido rapidinho. Ele vai desejar nunca ter nascido. Nossa, como amo meu trabalho. Não tem nenhum criminoso perigoso. Nunca teve. Só estava tentando rastrear um garoto. Você mudou o nome do nosso aplicativo para encontrar um paquera? Eu chamo de Busca pelo Gatinho, que pode ou não ser perfeito para você. A questão é... Eu estraguei tudo. Essa pessoa é inocente. Equipe de ataque, não ataque! Eu sinto muito por ter abusado dos privilégios da Liga de Heróis. Eu vou aceitar qualquer punição. Vou deixar você sair dessa com um aviso. Você não é a primeira que usou o aplicativo assim. Como acha que conheci meu marido? Alerta, alerta. Recebendo transmissão da Presidente Quebra Tudo. Super Presidente Quebra Tudo? Phoebe é agora. Eu disse que ela ia ligar. Natural. Olá, Thundermans. Phoebe, estamos impressionados com seus atos super-heróísticos recentes. Eles são exemplares. Phoebe, você vai ganhar a capa. Agora é com grande prazer que anuncio que a última capa de super-herói do ano vai para... E agora? Max Thunderman. O ato de heroísmo inesperado do Max levou ele ao topo da lista. Super Presidente Quebra Tudo é um enorme prazer. É um dia espetacular para a família Thunderman. Simone, eu pedi que usasse o super-traje. Você não é presidente do meu armário? Desculpem, minha filha. Ela tem um lado bem sombrio. Tomara que o Max possa inspirá-la. Ah, ele nos inspira todo dia. Bom, desde ontem, né? Deve estar se perguntando, cadê o Billy e a Nora? Quem? Tem razão. Vou dizer que a senhora insistiu que eles entrassem. Oi, 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 super-presidente. Adorei o penteado. O Max ainda ganha a capa. Tem, tem, né? Vai que cola. Nos reunimos aqui hoje para entregar a Max Thunderman a capa de super-herói. Não vai rolar o presidente quebradona? Era assim que eu chamava ela. Max, tá fazendo o quê? Eu não sou super-herói. Oh, é medo da capa. Calma, querido. Acontece com todos nós. Vem cá. Põe a capa para mamãe. Não. Eu sou do mal. Eu sempre fui do mal. A presidente quebra tudo vai me levar para pegar as armas. Anda. Percebe que está cometendo um terrível engano, não é? Calada, Evelyn. Quebra tudo! Eu me sinto ótima! Eu estou ligando para parabenizá-los por impedir a explosão do banheiro público ontem. Acredite, o prazer não foi nosso. Foi o nonagésimo nono salvamento de vocês, ou seja, falta só um para ser o centésimo. Tá brincando. Isso é incrível, considerando que não suportamos um ao outro. Não na frente da Kiki. Agora, se me derem licença, estou atrasada para a minha aula de surf. Super presidente Kikbud, segura a onda! Parabéns aos dois pelo nonagésimo nono salvamento. Vocês estão pertinho do centésimo. Eu me lembro do nosso centésimo, ou como gostamos de chamar, o Tandércimo. Olá, Thunder Gêmeos. O professor Meteora escapou. Acreditamos que ele esteja planejando um ataque no planetário de Hiddenville. Vou passar vocês para a câmera de segurança ao vivo agora. Olha ele aí. Que estranho. Se nossos pais o pegaram há 20 anos, por que ele parece tão familiar? Ai, ele está com o copo do Splat Burger. Max, sabe o que significa? Ele pegou o copo para a viagem do cara que pegou o copo de refri? Não, usa o rupiador de refrigerante ao professor Meteoro. E deixamos ele escapar. Não conta para Kikbud. Não contar o que para Kikbud? Nada. Vão para o planetário e peguem o professor Meteoro. E tenham muito cuidado. Super presidente Kikbud, desliga. Agora, baixa devagar. Não digam ação ainda, Thunder Gêmeos. Perfeito. Adivinha quem derrotou o professor Meteoro? Os mesmos super-heróis que não quiseram prendê-lo quando ele pegou um refil no Splat Burger esta manhã. Isso. Não, o quê? Olha, pegamos o Meteoro da Lua. Sem salvamento. Crianças, nunca violaram o código dos super-heróis. Desculpa, gente, aqui. Nos empolgamos um pouco para garantir que o Tandérzimo valesse a pena virar um filme. Olha, duas bolas, baby. Uau, bom salvamento. Deixa de ser boba, Klo. Isso não conta como. Parabéns, é seu centésimo salvamento. É.